,,Di、 GFDC da caixa pro mundo porra GFDC perguntou o que eu queria Penis na vagina E se é o GFDC o Alpha do Mandela Alfa Dei pau pra essa piranha, ela tá me pedindo mais Dei pau pra essa piranha, ela tá me pedindo mais Te jogo na cama, te enfia a banana Que cara cê faz, eu dou um workout Te jogo na cama, te enfia a banana que passa JFDC, perguntou o que eu queria Eu disse, pênis na vagina, pênis, pênis na vagina Pênis na vagina, pênis, pênis na vagina Esse é o JFDC, o alfa do Mandela Bota na pipo aqui Pipo aqui Pênis, 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 pênis na vagina Pênis, 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 pênis na vagina Pênis, 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 pênis na vagina Dei pau pra essa piranha, ela tá me pedindo mais Dei pau pra essa piranha, ela tá me pedindo mais Te jogo na cama, te enfia a banana Que cara se é praz Eu dou um workout Te jogo na cama, te enfia a banana Que pra ser praz Eu dou um workout Te jogo na cama, te enfia a banana Que pra ser praz Eu dou um workout Te jogo na cama, te enfia a banana Que pra ser praz Eu dou um workout Te jogo na cama, te enfia a banana Que pra ser praz